As trocas comerciais do Brasil com o exterior fecharam positivas em março e no primeiro trimestre do ano. As trocas internacionais fecharam positivas para o Brasil em 11 bilhões de dólares no mês passado. Os destaques nas vendas ao exterior foram a soja, o petróleo e o minério de ferro. China, União Europeia e Estados Unidos lideraram as compras nacionais. A tendência foi registrada também no primeiro trimestre deste ano. No período, os destaques ficaram com os mesmos produtos comercializados e com os mesmos mercados de deno. Já o saldo positivo para o Brasil foi maior de 16 bilhões de dólares.